Então, vamos lá, pessoal, ó, ontem nós vimos a atividade 8, que era efetue as adições, né? Igual o exemplo, depois nós vamos voltar naquela atividade mais tarde um pouquinho, quando terminarmos essa, tá bom? Vamos ver o número 9, ó, nós tínhamos que completar a sequência com os vizinhos, então, quem vem antes ou quem vem depois, e fazer a leitura do número, tá bom? Então, vou pedir para a Manu, Manu, leia a primeira linha em azul, Manu, pra nós, por favor. 28, 29, 30, 31, 32. Isso, muito bem. Quem não completou, aí faça ali, tá bom? E se já completou, pegue o seu lápis pra nós fazermos o confere, tá bom? Fazermos a correção. Maia já tinha feito, Maia? Não? Ítalo já fez tudo, né, Ítalo? Tá. Eu vou pedir para você, Ítalo, então, ler o quadrinho verde, tá? Lá embaixo do que a Manu leu, os quadros verdes. Por favor, Ítalo. Prof. Oi, fala. A gente tá fazendo... Fala, Maia. A gente tá fazendo 9? Nós estamos... Isso, agora vamos começar ali no quadrinho verde. Tá. O Ítalo vai ler pra nós a sequência. 9, 10, 11, 12, 13. Obrigada, Ítalo. Muito bom. Acertou, Geórgia? Legal, Rafinha, também? Tá bom. O Théo já fez essa atividade? E tá fazendo, Théo? Tá completando? Então, pega o lápis e vai completando, querido, tá? Pra não ficar atrasado depois, senão vai acumular muita coisa pra você fazer, tá? Pega o seu lápis e então faça aí. Depois eu vou pedir pra você fazer uma sequência, tá bom? Miguel, você pode ler o de baixo? Os quadrinhos laranja? Sim. Por favor? Tá. Obrigada. 57, 58, 59, 60, 61. Isso, muito bem. Então, 58, 59, 60, 61. Acabou, Maia? Maia, acabou? Tá. As meninas, a Julieta e a Alice, tá tudo certo? Tão conferindo? Tem dúvidas? Ok. A Isabela também, tudo certo, Isa? Tá conferindo? Tá, Isa? Não, te escutei. Ok. Isa, você pode ler pra nós o quadro cinza lá de cima da outra fila? Isabela. Você pode ler o quadro cinza pra nós, Isabela? Do 88? Do 88? Isabela não tá ouvindo a prof? A prof não te escuta. Arruma o seu microfone. Deu, querida? Ela saiu. Saiu? Vamos ver se ela entra de novo. Pode ler, então, Cora. Por favor. Tava onde? Oitenta e oito. Começa ali no quadro cinza, tá? Qual é a sequência aí? Oitenta e oito, oitenta e nove, noventa e um, noventa e dois. Legal, querida. Isso mesmo. Muito bom. Então, oitenta e oito, oitenta e nove, noventa, noventa e um e noventa e dois. Deu, Maia? Conseguiu fazer? Conseguiu fazer? Theo? Conseguiu, Theo, fazer? Não, eu fiquei aqui. Cheguei. É porque no computador não dava pra eu falar. Ah, tá bom. Que bom que você voltou. Você vai fazer pelo celular, tá, Marcia? Porque no computador dele é que tá dando lá. Eu não entendi. No microfone não tá funcionando o computador. Ela vai fazer pelo celular, então. Tá bom. Não tem problema, querida. Obrigada, Renata. Isa, você pode ler, então, o de baixo pra nós, Isa? Depois do oitenta e oito, a Cora leu aquela sequência, você lê a de baixo. Do setenta e quatro e setenta e cinco. Tá. setenta e três, setenta e quatro, setenta e cinco, setenta e seis, setenta e sete. Muito bem, querida. Certinho. Legal. Theo já fez? Theozinho. Você completou, Theo? Theo, completou os números? Eu não tô conseguindo. Theo, olha só, página 20, tá? Tá, lá. Página 20, número nove. Lá na sequência dos números. Tá? Colocar os números que vêm antes e os números que vêm depois, os vizinhos. Tá bom? Qual é o outro que vem daqui? Número é esse? Theo, Theo. Oito e oito, nove, setenta e quatro, setenta e um. Ou, vamos ver. Agora o que eu vou fazer? Ô, Alice. Tá bom. Então, termina aí, se tiver dúvida, pergunta, tá? Alice, você pode ler o quadro amarelo pra nós, por favor? Tá. Quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e oito. Não. Quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e oito. Você fez errado, né? Não. Vem devagar, tá bom? Ó, tá vendo? Vem devagar. Você pode começar do quarenta e seis ou começar do início. Vamos lá. Tá. Devagarinho. Quarenta e nove. Quarenta e nove. Peraí, começa desse. Quarenta... Não, começa do quarenta e seis. Vamos lá. Vamos voltar. Vamos andar pra trás. Quarenta e sete, quarenta e sete, quarenta e nove, cinquenta. Isso, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta. E agora, do cinquenta até o quarenta e seis, como é que fica a leitura? Cinquenta, quarenta e nove, quarenta e oito, quarenta e sete, quarenta e seis. Muito bem, Alice. Legal, querida. Obrigada. Deu, Theo? Prof, eu já terminei. Legal, Maia. Bem, eu vou pedir agora pra Rafaela, Rafinha, que tá escrito no número dez. Só deixa eu ver se todos terminaram. Theo terminou até ali. Sim. Não, não tá no meio. Maia, até ali, o número nove, tá tudo pronto? Agora também, querida? Manu, depois de nove, dois. Tá. A Maria Luísa tá escrevendo ainda? Então, é dois, noventa. Então, tem que ter o nove, noventa. Espera, eu nem fiz. Ah, qual é a diferença? Eu tô fazendo a dez. Ó, o braço. Então, vamos aqui. Rafa. Rafa, pode ver o número dez, por favor? Não tá escrito. Qual é o número dez? O número dez, ó. Tá escrito no enunciado. Theo, desliga o seu microfone, querida. Tá. Senão a gente não ouve o Rafa. Obrigada. Número dez. Rafinha. Observe as sequências e, em cada uma delas, pinte de azul. O número maior e, de vermelho, o número menor. Todo mundo entendeu o que é pra fazer? Então, tem que ler os números. E aí, você vai pintar de azul o número maior e de vermelho o número menor. Então, aqui, ele não... Eu já não sei essa página. Ah, eu já não sei essa página. Ah, quem já fez, vai fazer correção. Quem não fez, vai tirar dúvidas e fazer, tá bom? Tá. Então, vamos ver. Tenho duas cores pra usar. Pode ler a primeira sequência? Ô, Manu. A primeira... Eu? Tem três? Isso. Leia aquela sequência pra nós, por favor. Por favor, Manu. 77, 78, 79. Isso, Manu. Só que é o seis que é a dezena. Então, como é que fica a leitura? Seis. Seis. Sete. Isso. Aham. 68, 69. Muito bem, Manu. Qual é o menor número, Manu? Qual que você vai pintar de vermelho? O menor? Isso. 67. E o maior? 69. Isso, daí pinta de azul. Então, 67 de vermelho e 69 de azul. Todo mundo já pintou? Agora sim, a Manu está pintando, o Ítalo está pintando, o Noa está pintando. Eu já pintei. Legal, Manu. Isabela está conseguindo acompanhar? Pegou as cores, já está feito? Isa? Legal, Isa. Sim. Então, vamos lá. Quem vai ler a próxima atividade, o de baixo, vai ser o Lucas. Lucas, a próxima sequência. 65, 66. Não. Olha, ó. A dezena é o quê? 56, 57, 58, 59. Isso, 55, 56, 57, 58 e 59. Pessoal, vocês têm que fazer a leitura desse número, tá? Para memorizar, para ir memorizando os números, tá bom? Então, vocês podem ir lendo depois que o colega leu ou repetir depois que ele leu, tá bom? Para ir memorizando os números. Então, o Lucas, qual é o número que você vai pintar de vermelho, o menor? 55. Isso. E o maior, de azul? 59. 59, muito bem. Eu, Miguel, já tinha pintado, Miguel? Eu tinha fazido... É o 55 e o 59? Eu já tinha fazido essa página inteira. Tá, já tinha feito, né, Miguel? Antes da aula e antes dessa aula. Ok, Miguel. Obrigada, querida. Então, vai conferindo, tá? Com o seu lápis. Eu já consegui. Quem é que falou? Tá. É o 55 e o 59? Qual é que você acha que é o menor, Manuela? 55. Então, esse é vermelho. E qual é o maior? 59. Então, esse é de azul. Obrigada. Tá bom? De nada. Podemos continuar? Caléu, o de baixo. Caléu, os três últimos números dessa lista. Dessa fila. Pode ler pra gente? Caléu? Que? Pode ler pra gente, Caléu, os três últimos? Três últimos. Aqui, ó. Depois dos 55. Então, 73, 72 e 71. Isso. Qual é o menor, Caléu? O menor é 71. E o maior é 73. 73. Isso. Então, o azul é o maior, 73. E o menor é o vermelho. 71. Muito bem. Obrigada, Caléu. Deu, Maia? Vou pedir pro Noa agora, Noa. Vou pedir pra você ler a linha de cima ali, tá? 17, 18, 19, 21. Isso, Noa. Qual é o menor, Noa? O menor é 17. E o maior? 21. Isso. Então, 17 de vermelho e 21 de azul. 17 de vermelho e 21 de azul. Maia Bebenut, vou pedir pra você ler a próxima sequência, tá? Maia, leia o de baixo pra profe, por favor. De baixo é 35, 36, 37 e 38. Isso, Maia. Qual é o menor número? 35. E o maior? 38. Isso, Maia. Então, 35 de vermelho e 38 de azul. Vou pedir agora pra Geórgia, ler o último, Geórgia. 92. 92 é maior do que 81. Isso, mas leia a sequência, Manu, Geórgia. Leia aqueles números ali. 91. Desculpa, 92. 92, 91, 80, 89, 81. Isso, então, 92 de azul e 88 de vermelho. Muito bem. Theo, conseguiu terminar, Theo? Tá conseguindo? Eu ainda não terminei, profe. Tá. Falta muito? Já tá no final? Profe, o 91 de vermelho. O finalzinho. Maia, qual é o maior número? 92. Então, esse é azul. Tá. O maior é de azul. Tá. E o outro de vermelho. Ok? Página corrigida, então? Todo mundo fez? Sim. Legal. Agora eu vou pedir pra vocês pegarem, ó. Nós terminamos essa atividade do caderno, por enquanto. Eu quero só conferir uma coisa com vocês. Eu quero que vocês vão na página 12, pra ver se nós já tínhamos feito essa página, que eu acho que nós não fizemos na sala. A página 12. Veja se tá feita ou não. Não tá. Tá bom. Então, deixa ela ali por enquanto. Eu quero agora que vocês peguem, que eu vou dar uma explicada novamente, lá no número 8. Mas, assim, ó. Essa atividade, quem não entendeu muito bem, não se preocupe, que nós vamos fazer muitas parecidas com essa, tá? Então, você vai poder aprender aos pouquinhos. A gente não consegue tudo de uma vez. Nós vamos aprendendo devagarinho. Cada dia um pouquinho mais. Combinado? Eu só quero que vocês peguem o material, esse aqui, ó. As fichinhas verdes. Lembram? Porque o material dourado, quem tem material dourado em casa, pode pegar. Quem não tem, pegue essas fichinhas que a prof já havia pedido pra vocês destacarem numa outra atividade. Veja se acham aí. Essas fichinhas verdes. Se alguém tem alguma coisa em casa, pode ser o material dourado. Profe, eu tô com o material dourado. Tá, Miguel. Então, pode ser o material dourado. Quem tem o material dourado, pode ser o material dourado. Eu também tenho o material dourado. Profe. Quem não usa as fichinhas. Profe. Profe. Mas que fichinhas? Eu deixo na escola. Ó, as fichinhas verdes. Lado ápice divertido. Os retângulos, que são as dezenas. E as bolinhas, que são as unidades. Uma outra atividade de uma outra aula, a prof já tinha pedido pra vocês destacarem. Tá? Deixa citar aí na pasta. Profe, eu acho que eu não fui, porque eu não tenho. Maia, o ápice divertido é aquele caderno, ó. Esse aqui, que fica na pasta de elástico, pra vocês destacarem o material aqui dentro, tá? Esse é o ápice divertido. Tá. Lá na página 23, que estavam as fichas. O Rafinha, você pode fazer junto com a Georgia, tá? Ali com as fichinhas dela, tá bom? As duas fazem junto o mesmo número, não tem problema. É só pra gente trabalhar um pouquinho com eles, tá bom? A Alice e a Julieta também podem fazer juntas, tá? Ou um só, não precisa pegar os dois, tá bom? Trabalhem juntas vocês duas. Aí, quem achou, só põe em cima da mesa, tá? Não precisa pegar os dois. Deu? Todo mundo conseguiu? O Provo, é pra destacar o quê? Provo! Theo, eu não sei se vai dar tempo pra você destacar tudo, tá? Olha só. As fichinhas verdes da página 23. Você tem material dourado aí, não, né, Theo? Como é que fala, né? Ô, Profe, a gente não achou material dourado. Theo, olha pra mim. Esse material é de português, não é esse aí. Esse envelope é de português, Theo. É esse aqui, ó. Eu peguei o ápice divertido. Esse aí é o de português, Theo. Não é esse. Profe, é esse aqui? É esse aí mesmo. Profe, é só pra destacar esses aqui, essas cestinhas? Só os de cima, é. Só os de cima. E as bolinhas não? As bolinhas verdes não? As bolinhas também. Tá. Só peguem algumas, tá? Pra não demorar ruim. Enquanto vocês pegam, eu vou colocar essa ponta aqui no meu quadro, pra vocês verem. O material dourado ficou na escola, eu sei. Podem usar as fichinhas, tá? Não tem problema. Tá na escola, ela respondeu? Sim, tá na escola. Tá lá na escola, no armário. Se quiserem buscar na segunda-feira, eu posso pedir pra Tati deixar lá embaixo, a hora que tem um horário pra buscar a cópia na escola, né? Sim, vamos querer. Sim, de querer. É porque eu guardei num outro armário e a Tati não achou no dia que ela separou o material. É, o meu é um saquinho bem vermelhinho. A profe sabe, Théo, tá com... A profe, é o material dourado? É, mas ficou na... É qual página, profe? Qual página? O meu, acho que não precisa, porque eu tenho o do meu primo aqui do lado. Ah, então você não precisa, querida. É só quem quiser... As fichinhas têm o mesmo valor do material dourado. As redondinhas são as unidades e as outras são as dezenas, tá bom? Tem o mesmo valor. Só que são muito piquitinhas. Podemos começar, então? Pergunta a página novamente. Qual é a página? Qual é a página de que, Théo? Tá destacado? O app divertido. Vinte e três. Vinte e três. As fichinhas verdes, Théo. Mas não tem! Théo, essas fichinhas verdes é o app divertido, ó. Você já destacou antes? Você já tinha tirado antes? Sim, antes eu tinha tirado. É, porque a profe já pediu uma atividade com essas fichas. Não tá aí, mãe. É, eu não sei. Se não tá, só acompanha a aula, tá? Eu só quero voltar pra explicar um pouco melhor. Tá. É, porque a gente não sai a aula. Tá. Depois, quando você achar, você pode tentar fazer. Tá bom, Théo? Podemos começar? Então, olha só, pessoal. Achamos! Achou? Legal, querido. Legal. Então, separa aí as fichinhas. Profe! Oi! Eu destaquei bem pouquinho. Tá bom, vamos ver se é suficiente. Se não for, não tem problema, tá, Maia? Eu só destaquei quatro barrinhas de uma bolinha. Tá, talvez nós vamos precisar depois, tá? Mas vamos ver. Depois você destaca daí. Olha só, eu vou pedir pra vocês separarem na mesa o primeiro número que aparece lá no número oito, ó. Efetue as adições e veja os exemplos. Vinte e seis mais sete. Então, eu quero que vocês peguem o material e separem o número vinte e seis com o material. Quantas dezenas eu tenho? Duas, né? Então, separem duas dezenas. Duas dezenas e sete unidades. Ou seja, duas fichinhas e sete bolinhas. Profe, eu não tenho sete bolinhas. Não dá pra destacar a quinta bolinha. Hã? Tem seis aqui, não? Então, então destaca, Maia. Pede pra mana te ajudar aí a separar. Tá. Você consegue te ajudar a separar? Vai, você vai saber. 20, 21. Formato número... 27. O separately, só chefe a página do livro. Eita. Um, dois, três, quatro, cinco. É vinte e seis. É vinte e seis. Depois que é mais sete, tá? Tem que ser vinte e seis. E depois, mais sete bolinhas. É o quê? Vinte e seis. Mais sete bolinhas. Deu? Isso, igual tá na cola. 26 mais sete, tá? Não nunca. Eu já acabei. Não nunca. Deixa separado, tá bom? Não coloca o sete junto com as dezenas. Deixa aquele sete separado. Mas daí fica assim. Tá vinte e seis. Deu? Só que a página foi aqui. Muito bem. Já tava escrito aqui, Alma. Isso, já. Já tava escrito. Tá. Deu? Podemos continuar? Já estavam separados? Então observe a conta, ó. 26 mais sete. O que ele fez? Quem é que tá... Pode? A Noah? É a mãe do Noah, Fran. Desculpa. Saiu a nossa conexão, a gente tá perdido agora. Tá. Fran, olha só. Se podem pegar as fichinhas... É com a página... Eu vou voltar na atividade de ontem, pra dar uma explicação com o material, tá bom? Eu só queria saber a página do livro. As fichinhas... 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 Ah, tá. Achou, Fran? Eu já sei. Eu sei. Obrigada, professor. Pronto. Aí pede pra ele separar o número da primeira operação, ó. Colocar o 26, com material dourado, mais o 7. Só que não junta o 7 ainda, tá? Deixa o 7 separado. Profi! Profi! Deixa eu separadinho. Põe só de um lado como se fosse uma pouca. Profi, qual é o número pra separar? Manu, 26... Já separou, Manu? Duas dezenas e seis unidades. E aí, do outro lado, você pega sete bolinhas. Porque é 26 mais 7. Isso, tá com material dourado, agora pega sete cubinhos. Profi! Não vamos lá. Profi! Pessoal, material dourado. Fala, Isabela. Fala, Isabela. Ali é 26, mas aqui só tem 20. Aqui, peraí. 26, desculpa, é que eu coloquei o número errado. 26 mais 7. Deu? Deu agora? Ok, então vamos lá. O que o livro mostrou e fez? Dezenas e sete. Ele pegou 26. Para formar uma dezena inteira... Profi! Eu for... Profi! Para eu formar uma dezena inteira, eu tenho que usar... Para chegar no 30, faltam quantos números? Dá. Profi! 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 Gente, olha só. Muita gente com o microfone ligado. Tá bom? Roger, pode desligar o microfone, por favor? Profi! Profi! Fala, Maia. A gente continua na página que a gente fez antes? Isso, Maia. Eu? Podemos agora, senão vocês vão me perguntar se tem o microfone ligado, daí fica muita confusão. Vamos lá, então, com calma. Ó, 26, eu preciso formar uma dezena inteira. Ítalo, fala para a profe qual é a próxima dezena depois do que fez. 30. 30. Então, eu tenho 26 ali, ó. Eu quero chegar no 30. Naquele 7 que vocês separaram ali do lado, vamos contar do 26 até formar 7. Vamos pegando o material, ó. 26, 27, Georgia, pega as pecinhas do material que você separou, aquele 7 ali, ó, as bolinhas. 26, 27, 28, 29, 30. Quanto que você pegou? Georgia, quanto que você pegou? Ah, que amor. Esse som tá ridículo. É que caiu a internet, a gente não sabe que página é que tá. O áudio de vocês tá aberto direto, tá? É que a internet tá ruim, daí não baixar. Só qual página que tá? Eu já desligo. É página 20. Nós estamos fazendo de novo o número de ônibus. Eu tô fazendo com o material dourado que fizemos ontem, tá bom? Só pra dar uma reforçada. Na idade, tá? Na 20, Tô. Isso, é o número 8. Ok? E, ó, vamos lá, então, Gê, ó. Nós tínhamos 26. Então, daquele número 7 que vocês separaram, nós vamos usar 4, certo? Quanto que a 26 mais 4 deu? 30, não é isso que nós vimos? E 3. Poder me dar 3. Sobrou quantas? Sobraram quanto? Isso, pega desse montinho aí do 7, ó. Pra tomar 30. Viu? 30. Agora, troca esse... Deu 10, não deu, Gê, ó. Não deram 10 unidades no de vocês? Vamos trocar esses 10 por uma barrinha. Quando se forma 10, a gente tira as 10 unidades e pega uma barrinha. Foi isso que nós aprendemos? Quando formam 10 unidades, a gente sempre troca por uma barrinha, ok? Quantas bolinhas sobraram ali? Sobraram 3. Então, agora nós vamos somar esse 3. 30 mais 3, igual a 32. Entendeu, Georgia? Entendeu? Entendeu, Manu? Maia? Miguel? Ô, Márcia. Oi, fala agora. Eu não entendi. Você não entendeu? Não. Não. Tá. Vamos fazer de novo, então. Já entendi. Eu entendi. Tá bom. Vamos fazer, Cora. Você separou o material em cima da mesa, Cora? Separou o 26. Isso, 26. Primeiro, Cora, vamos começar. Coloca o 26 ali. Duas dezenas e 6 unidades. 26. Coloca 26, Cora. 26. 26 unidades. 26 unidades, Cora. E a bolinha é unidade, Cora. A bolinha é unidade, tá? Cora, não esquece, querida. Aquela barrinha é a dezena, a bolinha é unidade. Agora, desde o grupinho do sete separado, tá bom? Mais sete, Cora. Olha. Quem não entendeu, acompanha a Cora, tá bom? Mais sete. Agora separa o último, hein? Não, vai se preparar, não. Deu, Cora? Sete unidades. Pegou sete unidades? Cora, agora esse 26, a gente... Esse 26... Nós temos que pegar. Nós temos que pegar a extensão na massa. Nós temos que pegar a extensão na massa, tá? Ele não adora pra mim. Seis mais um sete, ó. Entendeu? Seis mais sete. Não, Cora. Cora, não faz na frente da própria. Acompanha a própria, senão tu não vai conseguir. Não, não. Olha aqui. Do 26, Cora, nós temos que formar uma dezena inteira, que é o 30, tá bom? Então, vamos pegar lá aquelas unidades do sete, ó. 26, vai pegando mais uma unidade. 27, 28, 29, 30. Quantas unidades você pegou? 2, 3, 4. Pegou 4, né? Então, 26 mais 4. 6. Ok? Uhum. 27 mais 4. Deu 30. Só que essas unidades que você pegou, ó, todas elas formaram uma dezena, porque tem 10 unidades. Então, vamos trocar essas 10 unidades por uma barrinha. Entendeu? Ó, a gente troca todas as unidades. 3 barrinhas. 3 barrinhas. Tá fantástico. Quantas unidades sobraram no sete? Sobraram 10. 3, isso mesmo. Então, 30 mais 3 é 33. Então, 26 mais 23 é igual a 33. Entendeu, Cora? Entenderam? Alice, Julieta, Manu, Isabela. Não. Noa, tô vendo o que tá fazendo. Vamos tentar fazer o próximo, Geórgia e Rafinha. Eu tô, mãe. Geórgia e Rafinha. Estão com dúvidas ainda? Vou fazer. Mais ou menos, Geórgia. Tá com dúvida? Não. Tá, vamos tentar fazer o próximo, ver se a gente consegue entender o próximo, que é parecido. Vamos lá? Então, vamos pegar ali, ó. 85. Vamos lá, separem 8 dezenas e 5 unidades. Separa agora 8 dezenas. Geórgia, vai manuseando ali, Geórgia, os números pra você ir contando, querida. 10, 20, 30, 8 dezenas. Vamos lá. Rafinha, pode ir ajudando. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Separaram 8 quadrados, 8 retângulos, 8 fichinhas, 8 dezenas. Agora, mais 6 unidades. Deu? 6 unidades, 86, né? Formamos o número 86. Eu? Eu? Sou... No lugar natural, 85. Desculpa, 86. Mais... 600. 800... É 85, tá? Mais 1,6. 1,1,1,1,2,1,3... 85, mais 6. Deu? 10 unidades do lado, todo mundo separou? Então, vamos lá. 86... Opa, 2,4,5. Vamos ver. 85, mais... 85 pra formar a próxima dezena inteira, Miguel. Qual é a próxima dezena depois do 85? Depois do 85, Miguel. Qual é a próxima dezena? Depois do 80. 85, 90. 90, isso. Então, olha só. 85, nós precisamos chegar no 90. Vamos pegar... Daqueles 6 unidades até chegar no 90. 85, 86... Peguem as unidades, vão juntando. Mais 86, mais 1... 86, mais 1... 87, 88... 88, 89, 90. Deu? Chegaram no 90? 1, 2, 3... 4, 5... 80, 80, 80. 80, 80... 80, 80... 90, é isso mesmo, Anu. Só que o que aconteceu, ó. Só que o que aconteceu, ó. Nós formamos 10 unidades. Então, vamos trocar por uma barrinha. As 10 unidades... 10 unidades por uma barrinha. 10 unidades por uma barrinha. Para formar o 90. Certo? Então... 85... 85... Sobrou quantas unidades? 5. Sobraram quantas unidades? Uma, né, Ítalo? Agora nós podemos somar o 90 mais 1. 90 mais 1? Quanto que é 90, Lu? 90 mais 1? É 100, mãe. É, Théo, tu tem 90? Não. Ó, gente, não é uma dezena. Ah, Adel, separa. Uma unidade. Não dá para contar, filha, para deixar separadinho. Ah, é o Théo. Cadê o 90? O Théo? Então... Cadê o 90, meu filho? Por que que tu embaralhou tudo ali? Volta de novo o... Todo mundo chegou no número 91? Sim? Georgia, mais ou menos agora, entendeu? Legal. Manu, você entendeu também? Quem não entendeu? Cora, não entendeu, Cora? Olha só. Vocês não precisam se preocupar. Esse aqui é para formar dezenas inteiras e depois somar as unidades que sobraram. Tá bom? Nós vamos fazer outras atividades no livro parecidas com essas. Então, não precisam se preocupar se não entenderam agora. Nós vamos trabalhar mais vezes com o material. Tá bom? Rafa, pode perguntar, Rafa. Eu entendi quase. Quase, entendeu? Então, agora pega o material. Depois que nós terminarmos a aula, você pode tentar fazer as outras contas para treinar usando o material? Tá. Tá bom? Aí vocês vão treinando usando as continhas, tá? Usando... Usa o material, ó. Ou o ábaco ou as fichinhas. Daí vai ficar mais fácil. Vocês vão ver os números. Tá bom? Se não conseguirem, não se preocupem porque nós vamos fazer várias atividades fazendo tudo com essa. Tá bom? Então, ó... Daqui a pouco a gente se vê na aula de português. Tá? Combinado? Sim. Combinado? Bora. Então tá, um beijinho. Aproveitem para ir ao banheiro e tomar água para depois voltar para a aula de português. Até mais tarde. Beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Talel. Um, dois, três e... Tchau, Miguelzinho. Tchau, Isabela. Tchau, Maria Luísa. Tchau, Lucas. Até depois. Até depois, tá, prof? Tchau. Tchau, querida. Tchau, Roger. Tchau, Maria Luísa. A Lél, desliga o microfone. Desliga o telefone. Obrigado.